Estamos de volta com o programa Tudo Mais, gente, esse lugar maravilhoso, aqui na Urca, nós estamos exatamente debaixo do Pão de Açúcar, olha esse visual, gente, com Cristo Redentor à nossa direita. Roberto Carlos mora aqui nesse lugar, quem sabe a gente, né? Vamos tomar um café lá na casa dele, vamos tomar um café lá na casa dele. Vamos, né? Nosso amigo, Roberto Carlos. Tem também a antiga TV Tupi aqui atrás, então é um lugar histórico do Rio de Janeiro, por isso que a nossa produção pensou, por que não trazer Priscila Alcântara? Uma paulista ainda, que eu tenho para conhecer esse lugar maravilhoso. Ai, com certeza, estou amando. Está amando. Olha, nós que acompanhamos você nas redes sociais, a gente vê que recentemente você mudou o seu visu, né? Mudei, mudei. Você era morena, aí deu uma renovada, cortou o cabelo, ainda ficou latinada. Conta pra gente esse novo visual. Eu cortei o cabelo quando eu saí, porque eu fiz uma campanha contra o câncer infantil, aí meu cabelo por um sorriso. Criei essa campanha, aí cortei para influenciar outras meninas a cortarem e doar também. Aí eu doei quase 45 centímetros de uma vez. Aí eu falei, ah, já que eu mudei, vamos mudar mesmo. Mesmo, né? Radicalizar. Aí eu fiquei loira, como eu ia radicalizar, né? Aí eu decidi platinar de uma vez. E você está gostando? Estou amando, dá trabalho, né? Porque eu sou suspeita para falar, mas loira é poder. Eu amo, eu amo. Eu acho que vai demorar para eu querer mudar. E olha que eu enjoo muito rápido, mas do loira eu ainda não enjoo. Quem é, nós, eu sempre te acompanho nas redes sociais, eu vejo que você está sempre muito dentro da moda, né? Você é fashionista. Eu amo, mas eu sei que eu estou na rua de salto. Olha, gente, olha o tamanho do salto dela, super básico. Não, mas eu esqueci que ia ser externa. Super básico, bem, é porque eu sou fashionista. Ai, fashionista. Mas eu adoro essa coisa de moda. Eu vejo que você está sempre muito bem maquiada, né? O batom cor da moda. Você gosta disso? Você curte? Eu adoro, eu adoro. Eu vejo sempre o que está em alta, o que as meninas lá fora estão usando. Eu adoro essa coisa de moda, mudança, cabelo, tudo alto. Essa mulher é muito antenada na moda, gente. É uma fashionista. É. Os meninos que estão assistindo o nosso programa estão perguntando, gente, será... Será que Priscila Alcântara está namorando? Não, estou trabalhando, gente. Só o que eu tenho feito. Ela falou para mim que ela vive agora no hotel, né? É, eu vivo num hotel em cada canto do país. Vivo dentro de avião, mas está ótimo. Está ótimo. Eu estou bem trabalhando. Está ótimo. Está a hora certa, né? Então, seu coração ainda não tem água. Não, não, não. Está solteira. Está solteira. Manda uma mensagem para ela lá no Instagram, no Facebook. Olha, está fazendo meu mensagem. Porque o coração dela está vazio, gente. Tenho uma esperança para você. Está sem só de trabalho. Só de trabalho. É, tudo que eu tenho pensado, finalmente. Eu estou zoando com você. O seu CD... Gente, que fotos maravilhosas. Estou, obrigada. CD novo pela Sony Music. Maravilhoso. Pois é. E aquela produção maravilhosa. A Sony sempre arrebenta, né? Pois é. Mas eu acho que a produção do seu CD foi uma das produções mais lindas que eles fizeram. Ah, que legal. Aquela fumaça saindo atrás. Aquela coisa bem moderna. É, a gente pensou muito. Eu adoro fotografia artística. Então, para esse CD, eu quis realmente focar a fotografia artística. Então, a fotógrafa Kika Damasceno também é excelente, minha amiga. A gente pensou o que a gente pode fazer. Aí eu falei, meu, vamos fazer como se fosse uma produção de moda. Uma coisa de revista. Uma coisa bem moderna, assim. Aí a gente até se inspirou, Alice no Paz dos Maravilhos. A gente deu umas referências, assim, meio de desenho. Do genio. E aí eu montei toda a produção e a gente conseguiu reproduzir. A gente achou uma cidadezinha top lá em São Paulo. E aí a gente conseguiu reproduzir e achei também que eu faço foto. Você tirou as fotos em São Paulo? Foi. Paranapiacaba. Uma cidade muito pequena. Tem quatro ruas na cidade. Olha. Muito pequenininha, mas linda, linda, linda. E ficou linda. Obrigada. Ficou aquela produção maravilhosa. Conta um pouquinho da experiência você agora nessa nova casa Sony Music. Tem sido muito bom. Como que foi? Te convidaram para participar? Onde você estava? Alegria? A gente fez algumas reuniões. Eu com meu pai, com o diretor da Sony. E aí conversa vai, conversa vem. Como esse trabalho é um trabalho muito importante para mim. Eu precisava realmente de pessoas que se dedicassem a acreditar nesse trabalho tanto quanto. E aí encontrei, sim, essas pessoas. Deu muito tempo. E aí a gente começou essa parceria a partir desse disco novo, até se alusou. A gente sabe que o seu estilo é um estilo bem diferente, né? Uma coisa... Você tem uma pessoa que você escuta, você vê e você fala, poxa, eu gosto do estilo. Você se baseou no estilo de alguém? Ah, eu pesquiso muito, assim. Não existe ninguém específico, nenhum artista, assim. Mas como eu gosto, eu sou muito internada nessa coisa de internet. Na internet a gente sempre vê de tudo, né? Então eu vou muito lá nas blogueiras e fico fuçando o que elas estão usando. Até esse cabelo aqui, não foi sem intenção, mas tá igual o da Just J e as pessoas que eu falo... Ah, é a Just J, é verdade. Tá parecido o que ela usa, assim, também, loidinha, assim. Então eu vou fuçando muito o que eu vejo na internet e gosto. Eu também estava com o cabelo longão, aí cortei, falei, é bom mudar, né? É, eu também. Bacana, gostei. O meu foi de uma vez também. E a gente tá na moda, a gente tá naquele long bob, né? É, daqui, ó. Tá vendo, gente? A gente tá antenada na moda. A gente viu também que o jogador Robinho, né, cantou a sua música, que foi até essa que você cantou no começo. O meu foi de uma vez também. Alô, Priscila Alcântara, que Deus te abençoe. Valeu, um beijo pra você. E ele cantou a sua música e deu aí o Brasil inteiro, o mundo inteiro, escutou ele cantando. O que foi pra você? Foi muito legal. Alguém na internet comentou no meu Facebook que o Robinho e a Seleção do Santos estavam cantando a sua música no ônibus. Aí teve um vídeo, até a assessoria do Santos ligou em casa, dizendo que o Robinho e os jogadores ouvem essa música na hora da concentração. Então foi muito legal. A Ludmilla também, a cantora, ela vive postando vídeo cantando Espírito Santo. Muito fofa ela. E foram 10 milhões de acessos. Essa música deu 10 milhões de acessos no YouTube. Aí pra esse disco, a Tec Sermos Um, a gente decidiu fazer uma produção de verdade pra ela, porque ela nunca foi produzida, né? É isso que a galera tava ouvindo, era só uma gravação ao vivo. Mas a gente decidiu fazer realmente uma produção, porque mereceu, né? A música fez tanto sucesso. Tadinha da música, eu quero ficar fora do CD. A gente fez uma produção devida pra entrar no Atenção Zoom. Que bacana. Olha, eu quero te agradecer, tá? Desculpa, gente, a gente chegou tão atrasada. Você tem noção, o Trânsito Rio de Janeiro. Mas a gente fez de propósito pra você tentar e ver, entendeu? Só refletir com esse mar maravilhoso. Quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite pra participar aqui no programa Tudo Mais. Amamos o seu trabalho, seguimos você nas redes sociais e eu espero que Deus continue te abençoando desse jeito que você é, levando a palavra de Jesus da sua forma, do seu jeito de ser. Que eu acho que você tem um jeito muito autêntico, né? De falar que Jesus ama as pessoas e através disso você tem alcançado muitos jovens, muitos adolescentes. Que Deus continue te usando e te abençoando. Amém. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Quando voltar no Rio, você já sabe. Já sei. Rede Boas Notas, programa Tudo Mais. Aí a gente vai me levar em outro lugar pra conhecer. E outro lugar. Agora eu conheço já o bairro da Urca. Por favor. Ela vai planejando o outro lugar. Outro lugar a gente vai ter que ser numa praia pisar na areia, né? A gente vai botar nosso flat, que hoje a gente vai ser salto. Boa ideia. Mas na próxima vez vamos colocar uma havaianazinha bem básica. E vamos pra praia pegar um sol. Porque a gente tá muito branca. Também acho. Aqui no Rio nunca não tá. Não tá, não tá. A gente precisa pegar um sol. Gente, vou aqui. Muito obrigada. Vocês são demais. Um beijo grande. E até o próximo programa Tudo Mais. Tchau, tchau. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar. Quando o meu coração há de conto apresentar. Quando entro na casa do pai, me esvazio de tudo. Pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim. Nada que vem de mim, quero manter. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do pai. Selando um novo tempo, vivendo novo, eu prefiro te ouvir. Que cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem me inundar. Espírito Santo, é incrível como me sinto. Quando o meu coração há de conto apresentar. Quando entro na casa do pai, me esvazio de tudo. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.